Eita, parece que meus amigos estão me ligando Fala rapaziada Opa xinglau, é o seguinte, entra agora no Roblox O que? No Roblox? Vamos jogar Minecraft Não, entra no Roblox, hoje tá muito legal o servidor lá Ah, tá bom Eu achei isso muito estranho, porque normalmente meus amigos gostavam de jogar Minecraft Mas hoje eles queriam que eu entrasse no Roblox Aqui no Roblox, a gente tá em um mundo muito especial Porque a gente pode ser super herói Olha só isso, eu vou equipar essa roupa E também, eu preciso de uma máscara pra ter uma identidade secreta Ah, essa tá muito boa Ih, e olha só, meus amigos estão bem ali me esperando Ativa a velocidade Finglau, a gente chamou aqui porque temos uma missão super importante Caramba, eu percebi Normalmente vocês só gostam de jogar Minecraft É que nesse servidor a gente pode ter poderes Ah, já entendi Então vocês querem ser super heróis e salvar o mundo Ah, é claro que não, bobinho, a gente vai ser vilão Ah, o que? Eles querem ser vilão Ah, tá bom galera, eu aceito Eu sabia que você ia aceitar, xinglau Agora quem fazer mais maldade vence Ah, lá vai ele voando O Jumbra também Eles querem fazer uma competição de super vilão aqui no servidor O que eles não sabem é que enquanto eles vão fazer maldade Eu vou fazer coisas de herói É claro que eu não vou ser vilão E olha só, parece que aqui já tem um monte de bandido Bandidos, saiam da minha frente Ah, e é isso que eu faço com o bandido Eu acabo com todos com a minha super velocidade Prontinho Eu adoro esse meu poder de herói Isso, eu vou ser o maior vilão de todos Ah, eu tenho que acabar com esses cidadões É muito bom acabar com o inocente Ah, eu acabei de roubar um monte de dinheiro Ser vilão é incrível Ah, parece que o Sandega e o Jumbra já estão ali na praça Hora da reunião de vilões Vilões, se aproximem Ai, que saco, eu tô fingindo ser um vilão Ah, tá aí o vilão noob Acabou de chegar, tadinho E aí, fizeram muita maldade hoje? Eu? Eu assaltei quatro bancos Já eu? Acabei com um monte de inocente E você, Xinglau? Ah, eu? Ah, eu acabei com um monte de herói Porque eu sou muito vilão, sabe como é, né? Eu peguei aqueles heróis e fiquei assim Batendo, batendo, monte Pá, 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 pá Caramba, ele é um vilão super bom, hein? É, Xinglau, você tem muito potencial Quem sabe um dia você pode ser igual eu Ah, tomara que não, né, Sandega? É muito difícil ser igual você Você é ruim por natureza É, eu sou um vilão excelente Olha só o que a gente tem aqui Um cidadão inocente Ai, meu Deus, tomara que eles não façam nada O que acha de brincar com ele? Será que você me entende, ô, Xinglau? Ô, galera Vamos deixar eles em paz Larga ele, Sandega, larga ele Porque desse jeito você nem parece um vilão Ô, galera Porque a gente tem que economizar forças Para os heróis mais fortes Caramba, muito obrigado, Xinglau Você é sendo um ótimo herói como sempre Ah, fica quieto Eles não sabem que eu sou herói, seu bobão Vai embora, vai embora daqui Ai, tomara que eles não tenham ouvido Peraí, senhor Sandega Você ouviu isso? Eu ouvi Aquele cara disse que o Xinglau é um herói Então eles planejaram fazer algo horrível comigo Ai, ai Como é bom ser um super herói escondido, véi O meu turno já acabou Agora eu vou pra longe daqueles vilões chatos Meus amigos me chamam pra jogar no Roblox só pra ser mal Eu não gosto de ser mal Eu gosto de ser sempre do bem E é por isso que agora eu vou procurar alguém que esteja correndo perigo Pra ajudar ela como verdadeiro herói Porém, enquanto eu tava voando por aí Socorro, socorro Peraí, impressão minha Ou eu tô ouvindo alguém pedindo socorro pra mim A minha super audição aqui do jogo tá me permitindo ouvir Nos ajude, socorro Caramba, tá vindo desse prédio em construção Só pode ter algum cidadão ou algum jogador no vizinho precisando da minha ajuda Vai, 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 vai Ah, cadê ele? Socorro, socorro, eu tô aqui Peraí Ah, esse aqui não é um cidadão Socorro, seu noob O quê? Sandega, você me bugou O que você fez? Eu não consigo me mexer Eu usei minha telecinez pra bugar você aí E aí, Sandega, funcionou? Ah, o que vocês querem? É, eu consegui prender esse noob Agora ele vai me pagar Ah, não O que eu fiz? O que você não fez, né, Xinglau? O quê? Como assim o que eu não fiz? Eu fiz tudo certo Esse é o problema Você devia ter feito errado Tô mexendo um vilão Igual a gente combinou Ah, não, galera Me tira daqui Eu tô bugado Fica quieto Senão olha só o que te aguarda O quê? Ah, não, poderes de fogo É a minha fraqueza Dropa todos os seus poderes Ah, não, velho Dropa meus poderes Ah, que raiva Olha só Eu tenho poder de força Velocidade E voar Eles querem que eu drope tudo Ai, que saco Se eu não me engano É o botão H Prontinho, galera Me tira daqui Agora, tô sem nenhum poder Bom, ele deu os poderes pra gente, Gil Peraí que eu vou queimar essa roupa dele O quê? A minha roupa de herói não queima, não Ai Ah, não Ele queimou a minha roupa Agora eu não tossi nenhum poder E agora, vamos levar ele pra nossa prisão O quê? Ah, não Que prisão é essa? Será que eles vão me levar? Ah, peraí Eles me esqueceram Ô, Júbra, cadê o xinglau? Ô, bobão Ele não tem mais poder não, hein Ele não sabe voar Ah, que saco Ih, eles me esqueceram aqui É só eu vir por aqui e ir embora Ai, ai Esses vilões são muito burros Ainda sabem nem prender uma pessoa Eita, tá pensando que vai fugir? É negativo Vamos lá com a gente Ai, ele se desce Ai, ai Ai, Sandega sem querer fez eu cair Ah, foi mal O que ainda eu tô aprendendo, sabe? Meu Deus, que demora desses dois Eu fiquei um tempão aqui melhorando a trepa E o Sandega não chega com ele Ai, Sandega Vai demorar muito? Se você não ficar se mexendo muito, vai, né? Ah É que eu odeio andar de telecinese Eu fico enjoado, você sabe Deixa que eu vou andando mesmo Isso, finalmente Ô, galera O que vocês vão fazer comigo? Vocês já tiraram meus poderes e a minha roupa Agora você vai aprender que quando a gente manda ser vilão Você tem que ser vilão de verdade É, você vai aprender a não ser mais herói Isso aqui vai te ensinar uma lição Ah, não O que é? O que vocês vão fazer? Sandega? Não me salta, Sandega Eita, você viu o jeito que ele caiu? Ele caiu como um frangote gritando de medo É, eu me parecia um cocôzão Ai, meu Deus Onde eu tô? Eles me largaram em uma caverna E a única saída é lá por cima Ah, mas eles são burros É só eu sair voando Eita, peraí Esqueci que você não tem mais poderes Ai, é mesmo Eu esqueci Ô, galera Só me avisa uma coisa Daqui quanto tempo vocês vão me tirar daqui, hein? Ah, nunca mais, né, Xinguilão? Peraí, vocês são de zoeira Como assim? Nunca mais? É, você nunca mais vai se divertir nesse servidor de novo Galera, isso é maldade Tchau, tchau Ninguém mandou desrespeitar a gente Ah, não Vocês me pagam Vocês sabem que eu vou conseguir escapar daqui uma hora ou outra Eu sou o rei das prisões Vai sonhando Isso aí é desenvolver sozinho Ah, não, velho Eu preciso arrumar alguma forma de escapar E conseguir meus poderes de volta pra fazer vingança Se você acha que eu vou conseguir Deixa o seu like e se inscreva no canal Meu Deus do céu, Jumbra Você não acredita O que aconteceu? O Xinguilão fugiu? É claro que não, né, Jumbra Mas agora eu tô conseguindo usar os poderes de velocidade dele Olha só Nossa, você tá muito rápido igual o Xinguilão Já eu consegui roubar o seu poder de força Olha só, Sandega Meu Deus, que dor, Jumbra Eu falei que eu tava super forte Ah, essa não Já escureceu E até agora eu não arrumei nenhuma forma de escapar daqui Jumbra, como você pode ver A cidade tá sendo dominada pelos ladrões Olha só o tanto de ladrão que já tem aqui É, isso porque não tem nenhum herói bobão pra ficar acabando com eles Eita, é impressão minha Ou aquilo ali é uma passagem É, tá parecendo uma passagem pra mim ir pra minha casa Eu não acredito Eu acho que eles não viram que dava pra escapar por aqui Lá vou eu Hã? Ah, não Que é uma barreira Ai, que saco Não achou que seria tão fácil, né, Zé Mané? Eu cuidei exatamente de tudo, Xinguilão É literalmente impossível você escapar daí Ah, galera, eu adoro esse servidor Eu queria muito ficar jogando com vocês Vocês deixem de ser chatos Você deveria ter pensado nisso antes de escolher ser herói Agora, vai ficar aí Tchau Ah, não, véi Eu preciso escapar Peraí Ali parece que tem alguns computadores É tipo uma bate-caverna O que que é isso? Então eu fui em direção àqueles PCs Ah, maravilha Por aqui, eu acho que eu consigo me conectar ao chat do servidor Ah, eu consegui Eu vou mandar aqui Socorro Eu tô preso na caverna Isso, isso Eu tô conseguindo me comunicar Olha só Parece que tem alguns jogadores falando Eu ajudo Onde você tá? Onde fica? Ah, que maravilha Eu vou conseguir escapar Ai, que velocidade boa Eu amo ser super rápido Eu sou o mais rápido desse servidor Graças ao Xinguilão Eu vou poder fazer muita maldade E aí, por que que esse chat tá tão atiçado hoje? E como assim o Xinguilão tá conseguindo mandar mensagem? Ô, Sandega Sandega Dá uma olhadinha no chat O Xinguilão tá pedindo ajuda por lá E só agora que você me avisa, Jumbra Meu Deus, isso pode estragar todo o nosso plano Isso, isso Agora eu vou passar minha localização pra eles Galera, chame o ADM do servidor Eu preciso de ajuda Manda ele me tirar daqui Peraí Por que que eu não tô conseguindo entrar mais no chat? Pronto Acabei com a sua festa Agora não tem mais como você mandar mensagem no chat Ai, Sandega Eu não acredito É, você achou que seria fácil escapar da nossa prisão, não é? Agora, ô, 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 ô Vou aproveitar seus poderes Peraí, eu acho que o Sandega bateu de cara na parede Eu vou voar que eu sou melhor Ô, Jumbra Pelo amor de Deus Me diz que na sua caverna não tem nenhuma falha Não, Sandega Eu juro que ela foi a única Ah tá Porque se ele fugir eu acabo com você Desculpa, mestre Desculpa Ah, não Agora não tem como eu escapar daqui Aquela era a última maneira Tomara que alguém tenha lido as minhas mensagens no chat Aguentam que do nada Eita Parece que um jogador me encontrou O quê? Ele tá falando Xinglau, eu vim te resgatar Eu não acredito As minhas mensagens deram certo Ai, que maravilha Ai, que maravilha Ô, Jumbra, eu tenho certeza que ninguém viu aquela mensagem do Xinglau, né? Ah, com certeza Ninguém viu a mensagem daqueles é malé Ô, maninho Se você quer me resgatar Eu preciso que você me ajude com algo Se você tiver mais poderes aí Por favor, me presta apenas um pra mim fugir Claro O poder de voar serve? Ai, meu Deus Se você me dá esse poder de voar Você vai ser a melhor pessoa desse servidor É claro que serve Então me segue Ah, ele disse pra mim seguir ele Pra onde será que ele vai me levar? Será que ele sabe como fugir daqui? Caramba, eu tô batendo o meu recorde de policiais abatidos 301 Vem pra cá você também 302 303 Ih, vocês tudo vão pra fita Já era você também Nossa, eu tô nível 98 de vilão Eu já sou o super vilão mais forte aqui do servidor Essas valas que o policial está atirando em mim nem dá dano Fica paradinha aí Eu vou lá ligar a máquina Que máquina? Ele me deixou nesse tubo Ai, meu Deus Eu tô com medo Tá saindo uma luz daqui Ele tá indo em direção àqueles PCs Então não demorou muito tempo Peraí, ele ligou alguma coisa Ah, o que ele tá fazendo? Ai, meu Deus Peraí, eu tô voando? Como assim? Eu acho que ele deu algum jeito de me dar os poderes dele de voar também Olha só Agora eu tô voando igual ele Pronto, agora vamos fugir daqui Ai, que maravilha Muito obrigado, maninho E desse jeito eu consegui escapar Ah, que legal Escapar da onde, Xinguilão? Eita Ai, eu esqueci que ele tava me ouvindo às vezes aqui no Discord Eu não falei escapar Eu falei eu preciso papar Eu tô com fome Vê um papazinho aí, Sandé Aham, come as rochas da caverna Enquanto você tá preso Eu tô virando um dos vilões mais temidos do servidor Ai, que chato Deixa eu dar uma olhada nessa lista Ai, meu Deus Essa aqui é a lista de força do servidor Onde tem os heróis mais fortes E os vilões mais fortes E como vocês podem ver O Sandéga tá com 40 mil de força Sendo o vilão mais forte do servidor E o Jumbra não tá muito embaixo não, meu filho Ele tá aqui, ó Em terceiro lugar Ai, eu preciso me preparar antes de enfrentar eles Meu Deus, Jumbra O que que você tava fazendo? Eu tava batendo policiais Abati mais de 300 O quê? Só 300? Eu já abati 500 cidadões E agora eu vou pra 501 Vamos ver então Sai, sai Esse é meu Esse é meu Sai Toma fogo Isso, isso Muito bom O Jumbra Como é que o bobão do xinglói escolheu ser herói? Você tem que ser vilão É muito bom Você não precisa respeitar ninguém Ah, eu não sei Ele gosta de sofrer O Jumbra Eu sou tão do mal Que eu acabo até com nossos amigos vilões Você já era, maninho Pra mim treinar meus poderes de velocidade É muito fácil Eu só preciso ficar correndo em linha reta Ah, o problema é que eu preciso fazer isso Por muito Faz muito tempo Então vai Ah, mas eu tô muito lerdo ainda Então depois Dia incrível 4 horas Pois é 4 horas Eita Parece que eu já tô pegando um pouco de velocidade É claro que ainda ela nem se compara com a velocidade que eu tinha antes Bobão, o que você tá falando aí de velocidade? Se liga Você tá preso na caverna Ai, eu esqueço que o Sandega às vezes entra na minha cala e fica ouvindo o que eu tô falando Ô Sandega, é que enquanto eu tô aqui na caverna eu tô fazendo alguns exercícios Sabe como é, né? Ando pra cima e ando pra baixo Ai, ai, você é um noob mesmo Você sabe que enquanto você tá aí eu e o Jumbra estamos curtindo muito aqui fora, não é? Peraí, Sandega E sim, ele fugiu Não, ô Jumbra Para de ser maluco Será que tem um carinha aqui na minha frente que se eu não soubesse que o Xinglau tava preso Eu jurava que era ele, hein? Tá de brincadeira, né, ô Jumbra? Não, não tô não Ele é amarelo, tem um bico e fede pra caramba Ai, não Peraí É impressão minha, ou aquele é o Jumbra? Ai, será que ele me viu ativar poder de velocidade? Ah, esquece, não é ele não Esse carinha aqui tem poder de velocidade, Sandega É, ainda bem, né? Porque eu tirei os poderes dele, então é impossível eu ser ele Ai, caramba Eu só fui por pouco, cara Eu não acredito Ô Xinglau Você acredita que o Jumbra achou que você tava aqui, pô, fora do mundo? O quê? Eu? Fora da caverna? Haha, aí vocês estão de brincadeira, né, véi? A caverna é impossível de escapar, e fora que eu não tenho poder nenhum É, isso que eu falei pra aquele bobinho Mas só por segurança Todo mundo aqui dessa praça Revelem a identidade agora O quê? Por que você tá fazendo isso daí, maluco? Caso o Xinglau esteja aqui, a gente descobre Ô galera, mas eu não tô aqui, não É só por segurança Ai, não, não, não Eles vão acabar me descobrindo Eu preciso de um disfarce Tá, você Não, você não é o Xinglau Ah, você É, você não é o Xinglau Peraí, deixa eu ver Ah, você também não Você não E nem você que tá voando aí, mocinho E quanto meus amigos tão lá Tentando ver se eu tô pela praça Eu preciso me disfarçar Eu vou pegar essa roupa e comprar E agora eu preciso de uma máscara de disfarce Ah, essa aqui tá perfeita Agora eu tô parecendo um super vilão E eles nunca vão desconfiar que sou eu Peraí, peraí, peraí Eu achei um suspeito aqui, ô Jumbra Peraí, você acha que esse daí pode ser o Xinglau? Ô galera, o que vocês tão falando? Vocês sabem que eu tô aqui na caverna, né? Ô Xinglau, é só um sistema de segurança Ô mocinho, fica parado você aí Ai meu Deus, eu preciso de outra voz Opa, o que vocês querem? Por acaso o seu nome é Xinglau? Mas é claro que não O meu nome é Xinggrau Ah tá, porque você parece um amigo pato meu Mas tá bom então Não, ô Jumbra Não parece que é o Xinglau não Aquele ali, ele é um vilão E o Xinglau gosta de ser super herói Ah, eu imaginei Prontinho Agora eu posso ficar andando por aí Usando essa minha roupa de vilão Que eles nem vão desconfiar que eu escapei E vou ficar cada vez mais forte Então eu me isolava toda tarde Em um canto do servidor E ficava treinando táticas de luta toda hora Vai, 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 vai Ai, já ficou de noite Mas não posso parar Hã? Mas 99, poder de luta Eu aumentei a minha força treinando Muito bom Duelo de vilões Quem será o vilão mais forte? Sandega Ou o incrível Jumbra Valendo Ah não, ele me tacou aqui embaixo Ai que dor Eu sou muito forte, eu sei disso Não vale, você roubou Sandega Agora preciso correr Desvia do cone Desvia do cone Eu preciso fazer muito isso Ah O que? Mais 50 Poder de velocidade Muito bom Ai Meu Deus Sandega Eu encontrei algo muito bom Ai meu Deus Jumbra É a casa do xinglau Tá pensando no mesmo que eu? Óbvio Destruir Isso Sandega Atira choque que atira o fogo Toma, toma Casa do xinglau Toma Eu tô treinando tanto Que consegui poderes novos Poder de laser Eu consigo cortar aquele prédio no meio Olha só Vai muito longe Parece que eu posso acertar até na lua se eu quiser Meu Deus Eu tô conseguindo empurrar a lua Não, não, não Véi Não é possível Quê? E quando eu tinha Parece que a lua foi até pra longe Como é possível? Que que laser é aquele no céu? Isso é muito bom Eu vou desenhar meu nome lá em cima da lua Xinglau Preciso ver da onde vem esse laser Eita Parece que tem um vilãozinho sem vergonha ali Eita Ai É o Sandega Ai meu Deus Ele deve ter me descoberto Vilãozinho sem vergonha O que que você tá fazendo? É Acabando com a lua Ué A gente é vilão, não é? Muito bom Parabéns Eu nunca tinha pensado nisso Pois é Muito bom, não é? Agora tchau, tchau Meu amigueiro Ai Você bate forte Você tem um bom potencial Mas não é melhor que eu Muito obrigado Muito obrigado Vai embora antes que eu queime esse seu couro Ih Meu Deus Então depois de muito tempo Eu sinto que já treinei o suficiente E tô muito forte Porém ainda falta Eu melhorar a minha força Pra acabar de vez com eles E também a minha resistência Chefe, preciso falar com você urgente Oi, pode falar Por acaso era pra gente ficar de olho Naquele herói preso lá na caverna? Mas é claro que era pra ficar de olho O que você tá fazendo aqui? É, então Eu tô meio que procurando ele Porque ele meio que Fugiu Ai meu Deus Isso só pode ser brincadeira, né? Isso, isso A cidade tá voltando A ficar cheia de policial Significa Que eu tô acabando Com muitos vilões Xinglau Ai meu Deus do céu Esse grito rouco Eu conheço Eu tô indo até aquela maldita caverna E se eu ver que você fugiu Você tá morto Jumbra Vem comigo agora Ai, ai, ai Não quero nem ver Se ele fugiu mesmo Ai meu Deus do céu Parece que agora Eles vão descobrir Que eu escapei Então É melhor eu me preparar Ó galera Não escapei não Fiquem tranquilos Eu tô aqui na caverna É isso que a gente vai ver Porque eu já tô aqui Tô só esperando o Jumbra Xinglau Você tá aí? Eita, olha só É o Jumbra Ele tá vendo Se eu tô aqui no buraco da caverna Ai, é melhor eu gritar algo Tô sim Tô aqui embaixo Tava lá até agora o Jumbra E não vi ninguém Isso é uma armadilha Certeza Ai meu Deus Pera aí Não é não, rapaziada Eu tô embaixo da água Podem vir Ai, vamos lá, Jumbra Não, não, não Não tem ninguém Você tá mentindo Isso Eu fiz eles pularem aqui embaixo E agora que eu tô com o poder de voar Eu tenho um plano Se eu levar eles nessa máquina Que foi onde eu recuperei meus poderes Talvez eu tenha uma chance Ô galera Olha aqui Eu tô aqui, ó Porque não Isso aí é nosso amigo vilão Não é você não Então É isso que vocês precisam saber Eu sou o Xinglau Ai meu Deus Era você esse tempo todo Que surpresa Agora, Xinglau Você vai ver Isso, isso Eles entraram aqui pra me atacar Como você tá tão resistente Sandega, fica tranquilo A gente já vai acabar com ele Ele tá sem poder nenhum Isso, eles ficaram ali Ativar a velocidade Meu Deus Ele subiu muito rápido Agora eu preciso ligar o computador E pronto Caramba Eu fechei eles lá O que? Ele prendeu a gente aqui Com alguma espécie de bug, Jumbra O que que é isso? Ah, é um aparente invisível Calma Que o meu poder de fogo Vai tirar a gente daqui Ah, eu não tô conseguindo usar Eu também não tô conseguindo usar O meu de raio Isso é porque Essa cápsula Tem o poder de absorver Os poderes Foi assim que eu consegui Escapar daqui no início A pessoa que veio me ajudar Deixou absorver o poder dela de voo E entregou pra mim Não, impossível Impossível, Xinglau Você sempre escapa Que raiva Agora ligando a máquina aqui Eu suco os poderes de vocês Ah, que dor Tira isso de mim Ah O que você fez? Você tirou nossos poderes Agora você vai ver Não Quem vai ver É vocês Porque essa É a vingança Do Xinglau Toma, xinglau Toma, xinglau Toma, xinglau Ah, não Xinglau Você vai ver Muito obrigado Por assistir até aqui E tchau E tchau